Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos estar falando nesse vídeo aqui sobre o canto dos pássaros, né? Nós vamos estar falando aí um pouquinho desse assunto e eu convido você a me acompanhar nesse vídeo aqui porque juntos nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre essas aves tão maravilhosas. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, pessoal, desde o início aí da criação, do descobrimento desse pássaro tão maravilhoso que é o canário, né? O que chamou muita atenção ali do ser humano em contato com eles foi através do canto, tá? Até mesmo porque naquela época não existia tantas cores de canários assim como tem hoje, né? As cores maravilhosas, diga de passagem, tá? E a cor do canário lá original, né? Lá das Ilhas Canárias, não era tão atrativa assim. Mas o canto sim, o canto era um canto totalmente diferenciado, um canto longo, né? E que chamou a atenção ali dos seres humanos e logo ali, né? Se interessaram em ter esta ave mais perto de si, beleza? Pessoal, e o pássaro ele canta pra estabelecer território, né? Pra conquistar as fêmeas e outras finalidades, beleza? Então, pessoal, e o canto do pássaro ele evolui desde quando ele nasce até a sua fase adulta, beleza? Então, e hoje eu vou estar passando pra vocês aí as etapas da evolução aí do canto dos canários. Os primeiros cantos dos canários, que a gente chama, a primeira vocalização aí dos pássaros são os chilidos, né? A gente chama de chilidos. São, pessoal, os primeiros chamados dos filhotes ali, né? Após ali a quarta semana de vida, ele começa ali já a chamar, né? Pedindo comida pros seus pais, tá? É uma forma ali de som, né? Que ele imite, chamando a atenção do pai e da mãe ali, pra dizer, olha, estou com fome e os canários acabam tratando. Depois disso, pessoal, vem a subcanção, tá? A subcanção, ela vem, ela inicia na quinta semana e vai até o segundo mês de vida do pássaro, tá? São os primeiros ensaios ali, né? Dos canários machos, beleza? E depois da canção, da subcanção, vem a canção plástica, tá? A canção plástica, ela executa a partir do terceiro mês de vida, tá? Ela é mais estruturada e já chega próximo aí ao canto, né? Dos canários adultos, ó, próximo ao canto do pai, né? Beleza? Certinho? Então, esta é a fase de canto, é... Canto, é... É... Canção plástica, beleza? Pessoal, depois de tudo isso aí, aí vem a etapa, que é, pessoal, a canção estável, beleza? Ou seja, ela é mais estruturada, mais perto aí da canção dos pais, dos canários adultos, beleza? A partir do terceiro mês de vida. E depois da canção plástica, vem a canção estável, que é o álgele, tá? Ele consegue transformar, pessoal, as sílabas em estereotipos, né? Estereotipos, beleza? É... Com riqueza, né? Silábicas, né? É... E, pessoal, com pautas musicais ali muito lindas, tá? É... Que a gente chama aí de... É... Canção estável, beleza? Isso aí, pessoal, ele já vai estar fazendo isso aí no período da primavera, né? Aí, com a sua fase adulta aí, de sete a oito os meses, ele vai estar cantando, né? Aqui na região nossa, o canário está debulhando. É porque ele está cantando bem, né? Cada região tem um modo de dizer, né? O canário está debulhando de cantar. Então, ele está... Porque, pessoal, nessa fase aí também, os pássaros estão com a sua testosterona, que é o hormônio, né? É mais... Com limite mais maior, tá? E vai estar influenciando aí no canto do pássaro, beleza? Lembrando, pessoal, sempre a todos que essa... É... Que... Esse canto do canário, né? Que é a canção estável, é... Não é pra toda a vida, tá? Chega na época de muda, o pássaro, ele volta pra canção plástica, né? E acaba perdendo algumas sílabas, né? Vocacionais ali no canto e dando lugar a outras sílabas nesse canto. Podendo mudar algumas notas no canto, beleza? Então, isso aí, ele se dá na muda de pena, tá? Trocou a pena ali, que ele para de cantar. Quando ele volta, ele volta na fase de canção plástica e pode mudar algumas notas aí no seu canto, beleza? Pessoal, e a maioria dos pássaros aí tem uma habilidade de copiar, né? De vocalizar os sons, né? De memorizar ali os sons que está ouvindo. Por isso que a gente indica, né? É... Quem cria o pássaro em geral, né? Como eu, o canário sem raça definida. É... Você poder usar aí, pessoal, ou um canário que esteja cantando na gaiola, Para os filhotes poderem ouvir, né? Ou você usar aí o som do MP3, né? Para os seus pássaros poderem estar aprendendo essa canção que está sendo ouvida. Lembrando sempre, pessoal, que a canção que você vai tocar, Ela tem que ser num ritmo mais legal. Aquele som com menos ruído possível no fundo, né? Para que o pássaro possa aprender nota por nota toda a canção ali executada. E sempre, pessoal, num volume médio, tá? Não pode ser um volume alto. O pássaro tem que sobrepor aquela canção que ele está cantando, beleza? Certinho? É... Vale lembrar também, pessoal, que é o seguinte. É... Nem todos os canários, eles imitam, tá? Nem todos os pássaros, eles imitam, tá? É... Há raças de canários de canto, né? Que através da sua seleção genética e sua característica genética, né? Eles não imitam o som de outros pássaros, tá? Valdeci, mas todos os canários não são... Não cantam? Sim, todos os canários cantam. Todos são os canoros. Mas, pessoal, existem canários de raça selecionada, Com o passar dos tempos, foram selecionando geneticamente, né? E, pessoal, hoje no Brasil, através aí da Federação Ornitológica do Brasil, a FOB, né? Tem lá o estandard, né? As características de um pássaro que é de raça, né? Eu vou falar das três raças que eu vejo falar, que eu conheço, Que me lembra agora dessas três raças de canário, A gente pode dizer que é o seguinte. O canário espanhol, ele canta... A raça é espanhol, né? A gente chama... A timblada espanhol. O tonal dele, a tonalidade é alta, né? E o timbre é metálico, tá? Os malinois é a tonalidade média, né? E o timbrado, o timbre, né? É agoso. A gente até costuma falar que o canto dele parece que é o som de água, beleza? E o razor roller, né? Ele tem a tonalidade baixa, né? E o timbre dele é tipo um... Se fosse um eco, beleza? Então, são essas três raças que eu... Canário de raça de canto, que eu vou falar um pouquinho delas pra vocês. O timbrado espanhol, ele copia o outro pássaro se estiver perto. Mas fazer o manejo aí, que ele não vem ouvir outro pássaro... Os canaricultores que criam timbrado espanhol, ele pega o macho, coloca com a fêmea, ele fez o cruzamento, ele retira o macho. O suiote ali não está ouvindo os pais cantar, tá? E daí, pessoal, o canário timbrado espanhol, ele não é só um imitador, ele imita também. Só que é o seguinte, ele tem o potencial de compor a sua própria melodia, a sua própria música, né? O seu próprio canto, né? Isso que é um grande diferencial dessa raça também, né? Ela tem, ele é um grande e fantástico compositor, podendo compor as suas próprias músicas, beleza? Desde que não esteja interferência de outro. Essa raça, ela tem, pessoal, a capacidade de emitir duas passagens de ar na laringe, né? Então, ela consegue emitir dois sons juntos, né? Que o pessoal chama de floreio composto, né? É coisa espetacular, né? Então, faz parte aí do canto timbrado espanhol, que tem, além dele poder criar, né? Ele é um compositor, ele criar a sua melodia única e individual, ele também consegue emitir dois sons ao mesmo tempo, através da laringe aí, duas passagens de ar aí, né? Beleza? Onde a gente conhece para o floreio composto, beleza? Certinho? Pessoal, e o Hazard Woller, né? Ele é o seguinte, pessoal, ele não copia nada de ninguém, tá? É um canário que não copia canto, tem o seu próprio canto, beleza? E, pessoal, o único erro que ele pode copiar, ele pode copiar erro da própria raça, tá? Erro ali de falha no canto, então, ele pode até que copia, tá? Mas outros pássaros, que tem pássaro junto, eles não podem copiar. E, pessoal, um dos fatores fundamentais, assim, nessa raça, para definir aí a qualidade, é o aparelho fonador, né? Do pássaro e a predisposição cerebral, tá? Desse pássaro, que é tudo na genética. Então, a gente pode afirmar, né, que o canto, né, desse pássaro, ele pode ser passado aí geneticamente, né? Pode afirmar que o canário Hazard Woller, ele passa o canto dele geneticamente, tá bom? Beleza? E o Malinois, pessoal, é um canário que ele copia outros cantos, mas tem o seu canto aí, né, agoso, né? Lembrando também que o Hazard Woller, pessoal, ele canta com o bico fechado, viu? E só faz o movimento aqui no papinho só, viu? É algo, coisa mais linda. Vocês têm que conhecer, tá bom? E, então, é fantástico, beleza? E o Malinois, ele canta, pessoal, o som dele parece água caindo, sabe? Então, vocês têm que conhecer. Se haver possibilidade, eu vou estar deixando aí o canto dessas três raças que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Então, pessoal, então, são canários fantásticos, né? Não que os canários sem ser raça definida não canta bonito também, né? O sem raça definido, a tonalidade é alta e também aí o timbre é metálico, né? Beleza? E dentro dos canaricultores aí, a raça timbrada espanhol tem aumentado muito, pessoal. É por causa dessa percepção, né? Parece que é um canto mais alto, né? Pessoal, e ainda que o canto do canário ali é executado no seu órgão, na ciringe, né? Mas ali, pessoal, a música ali, ela é armazenada ali no cérebro, né? Onde o conteúdo da canção estágio tá ali guardadinho, tá? Com o composto das sílabas, né? Todas aquelas pautas, tá tudo guardadinho ali, beleza? Então, pessoal, quando o pássaro, ele vai trocar de pena, vamos supor ali, que ele perde um pouco isso aí, entendeu? Então, os canários sem raça eu digo, tá? Perde podendo, ele volta pra canção prástica, beleza? E, pessoal, podendo aí, ele perde a mestre, né? Que o pessoal fala, né? Ele volta pra canção prástica, onde ele poderá perder algumas sílabas que ele cantava antes, mas, contudo, chega a sílabas novas, né? Dá uma renovação, uma mudança aí no canto. Pessoal, e esses órgãos a gente chama de centro vocal superior, tá? Esse centro vocal superior, através de pesquisa, foi notado, pessoal, que ela é maior, né? Em canários que tem um canto mais complexo, né? Com mais sílabas, né? E também que na época de muda, esses centros, eles diminuem. E que na primavera, onde o nível de tostesterona são maiores, esses centros são maiores, beleza? Certinho? Então, pessoal, tem toda uma genética, né? Onde envolve, né? Determinado pássaro, né? Nos SRD, o pessoal costuma dizer que os canários deles são os que mais cantam, mas eu tô com um canário aqui, ó. Esse canário que tá cantando aí é um glôster, né? E canta pra caramba. Então, vai muito da genética do pássaro, tá? Mesmo que um canário sem raça de ferido, mas, às vezes, a gente mistura, né? Então, pode sair canários que cantam sem ser um canário salsa, né? Beleza? Então, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, um estudo mais rapidinho aí sobre isso aí, tá? Eu não criei nenhuma raça de canário de canto, embora eu queira vir criar ainda, né? Estudando sobre o assunto, pra trazer pra vocês aqui, eu me apaixonei por alguns cantos de canário, que são muito melodiosos. Vocês podem ver aqui que o canário glôster aqui não é um canário classificado em canário de canto, ele é classificado em canário de porte, né? Mas ele tem um canto muito legal, é diferente dos outros, né? É mais melodioso, é mais baixo e melodioso. E, assim, os canários de raça de canto, né? Tem ali as suas especificações. E os canários sem raça definida têm o seu valor também, que eu amo os canários que cantam. Eu tenho os dois que estão lá fora, são canários sem raça definida e que cantam muito, beleza? Então, pessoal, vamos cuidar dos nossos pássaros, né? Que eles iam cantar muito, né? Eles cantam pra alegar as casas, pra nos alegrar, né? Pra dar alegria, né? E um pássaro cantando é sinal que ele está alegre, que ele está feliz, né? Como eu disse, o pássaro usa o canto pra marcar território, pra conquistar uma fêmea. Por isso que na época de reprodução eles cantam pra caramba, né? O nível de tostesterona está maior, onde também tem, assim, uma impulsão aí no centro vocacional, né? Da ave. Então, tudo bom? Obrigado por tudo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL